A União Europeia e as Nações Unidas procuram ajudar a que se encontre uma saída para a crise na Bolívia. Em conjunto com a Conferência Episcopal, as duas instituições convidaram representantes do governo interino e do partido do ex-presidente Evo Morales a sentarem-se à mesa das negociações. Pretende-se chegar a um acordo que permita renovar o Tribunal Eleitoral e convocar novas eleições, nove dias depois da demissão de Morales e da sua partida para o México. No terreno, a violência continua com mais uma jornada de confrontos em Cuxabamba. As críticas ao governo provisório acumulam-se e há mesmo quem lança ameaças. O povo não vai parar. O povo vai continuar. A luta vai massificar-se porque já foi decretada uma greve geral a nível nacional e por tempo indeterminado. E vamos continuar de forma pacífica. A crise no terreno tem vindo a agravar-se. Só na última sexta-feira foram mortas nove pessoas em confrontos com os plantadores de coca e a polícia terão sido baleados. Enquanto os familiares das vítimas clamam por justiça, continua sem saber quem são os responsáveis por estas mortes e o governo isentou por decreto qualquer responsabilidade criminal para os elementos das Forças Armadas que estão nas ruas. A juntar-se a este episódio um ou outro a escassez de alimentos e de combustíveis que começa a fazer sentir-se em algumas regiões do país.